2017 vai ser o ano das mulheres no projeto Ocupação do Itaú Cultural. A primeira delas, a atriz Laura Cardoso. Prestes a completar 90 anos, Laura é só vitalidade, viu? A agenda dela é tão concorrida que ela não acompanhou o processo de montagem, não, a pesquisa. Ela foi ver a exposição apenas no dia da abertura. Uma surpresa para o público, para a homenageada e para a gente. Uma vez uma colega, não sei se foi um ator ou uma atriz, que disse assim para mim, e eu amei. Laura, você é uma operária. Você parece que vai trabalhar como uma operária. E eu acho que é isso que eu sou assim, eu sou uma operária da arte. Abrir o baú de memórias de Laura Cardoso é emoção na certa. Nem ela escapa. Os registros por onde Laura Cardoso passou em mais de 70 anos de carreira estão em cada canto da série Ocupações no Itaú Cultural. A gente se inspira muito numa menina que aos 15 anos entrou numa rádio para fazer um teste com o uniforme da escola e nunca mais saiu. E foram inúmeros personagens no teatro, no cinema e na televisão. Aposto que o Rogério não vai nessa festa. Claro que não. Ele é uma bolha. Bolha, é. Arranjou um emprego de dois mil cruzeiros. E a dona Marta, a mãe dele, está muito contente, viu? Eu já gostava de ler um livro, de interpretar o que eu ia. Você, eu acho que nasce com a gente, sabe? A Laura estreou com você no teatro em 59, na peça Plantão 21. Ela era essa máquina que ela é até hoje. Eu acho, da minha vida, um dos mais extraordinários que eu fiz. Ela participou de uma maneira brilhante, brilhante. Garota ainda, nós meninos ainda fazendo, jovens fazendo. Um espetáculo extraordinário com o Jadel, com as pessoas da pesada, né? E ela foi magnífica. Eu estava pensando, quando eu entrei aqui, né? Temos muitos atores e atrizes na idade dela, por aí. Mas eu não sei se tem algum com esta idade. E com o nível de atividade que ela ainda, e energia e vontade de trabalhar, que ela tem. É impressionante, né? Tem uma foto sua com a Laura fazendo sucesso aqui. Está todo mundo pegando a foto na mão. Que espetáculo era esse? É, eu tive a honra de trabalhar com essa figura maravilhosa, que é a Laura Cardoso. Essa peça é uma peça portuguesa, chamada Severa. Foi um grande sucesso na época. Mas foi peça de televisão, né? Na TV Tupi. Então, era ao vivo ainda. Não tinha videotipo. E é uma cena que eles contaram pra mim, que está escrito ali. E só deixaram ser fotografado, porque o pé está fora da cama. Senão, não podia fotografar. E você pergunta pra ela, está satisfeito com o trabalho? Ela fala, é... Aquela, não, podia ser um pouco melhor. Eu ainda acho que não... Ela está sempre buscando. É genial. Todo aquele que vem, o próximo personagem, é sempre uma novidade. É sempre um trabalho novo. É sempre uma vontade de vender o que eu posso criar dentro disso, que o autor está me oferecendo. Pelo menos, na arte de representar, que eu estou deixando alguma coisa séria, honesta, boa. E como gente, também fui humana. Errei, acertei, caí, levantei. E, ó, foi legal. E aí E aí E aí E aí Amém.